O que é isso? 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 Sim, sim. Neither 2 nor 3. ठीक? यानि कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ज़रा जयान से देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, X belongs to, ये bracket होता है हमारा open 2,3, इस bracket का मतलब होता है कि 2 से लेकर 3 तक की सभी values, but excluding 2 and 3, 2 और 3 की बात नहीं हो रही है, 2.1, 2.01, 2.001, इन सब की बात हो रही है, 2.999 की बात हो रही है, बट 3 की बात नहीं हो रही है, और इस वाले particular bracket को हम बोलते हैं, open bracket या open interval, क्या बोलते हैं इसको हम open bracket, simple है, सबको समझ में आ रहा है, तो ये जो 2,3 वाला interval है, it is a subset of real number या नहीं है, ये 2,3 is a subset of real number, तो पहला ये है, intervals है, subset of R, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, open bracket की, कल हमने बात करी थी curly bracket की, curly bracket में हम कितने भी element डाल सकते हैं, एक, दो, open bracket में हम सर्फ initial और final डालेंगे, सिर्फ दो ही value डालेंगी, इदर open होगा, या दूसरी बात बात में है, जी वो close होगा, तो इसका मतलब 2 से लेकर 3 तक की सभी values, बट ना तो 2 और ना तो 3, कोई doubt? लेख लो, लेखो लेखो वटावट लेखो, लो, लो, लेखो, लो, लो, दो, लेखो लेखो लेखो, सब़ ल sophomore होगा, जी летुो है, आर दूसरी ना होगा, येर दूसरी बात राफ 영ा सर्फ लेखो, का व मतल्या स्वान गल्स टान ना है, Agora, eu me lembro que 2 e 3, 2 não é allowed. Então, eu me lembro que 2 e 3 não é Então, eu me lembro que 2 e 3 não é Então, eu me lembro que 1 e 3 E 11? A 2 e 3? 1 e 3? Então, eu me lembro que 1 e 3 2 e 3 2 e 3 2 e 3 E 4 E 3 E 4 E 4 E 4 E 4 Obrigado. 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 Sim, sr. Agora... Hello? Sim, sr. Agora você está? Sim, sr. Sim, sr. Sim, sr. Sim, sr. Sim, sr. Sim, agora você está sim, dirige. Está bem. ASE como está, ando? Sim, sr. Sim, signore! Ya se quem está? Não tidak ha à. Se você está fazendo essa questão? Salam! o 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 Less Than 3 Então, já que 2 Included É, e 3 Included Não é, então, Bracket, 2 Carta, Closed E 3 Carta, Open Acrescente, Jove Term Included Hota É, Us Carta, Closed Bracket, Lagate É E, Jove Term Included Não Siga, Us Carta Open Bracket, Lagائیں É, Ok, Avan Já, Sir Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Then union of two sets, union of two sets, let's write, yes sir, so a union b is such that 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 a union b it is a set which is containing elements in either a or b or both, either a or b or both, so union of two sets, it is the set containing the elements of both the sets, so first example p lk lho, it's my example ke hesab se ho jayega one two three five six, ye a or b ka union ho ga, ye a hai, ye b hai, to a or b ka union ye hai, s'maj me ha gya? Yes sir. Yes sir. Yes sir. and theniono drum from culture. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir the complement horse, Sorry sir. Say sir? Yes Carlos cujas na mazer. Yes sir.Yes sir? Yes sir? Yes sir? Yes sir, a 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 b a a a a a B. Então, this shading is defined. Is this shading is defining kia A union B? Chora, uma outra coisa se samos na que jiasse A é aupca 1, 2, 3 e aupca 2, 3, 4, 5 então, jambam A union B kia bata-karengue, então isso em algo comum também é, 2 e 3 jiasse common é, então 1, 2, 3, 4, 5 e aupca 2, 3, 4, 5 e aunion B samos na aupca 2, 6 e aunion B e ausse se mou intersection of two sets intersection kia hota-komen hota- intersection of two sets ka mtlab kia hua common to agar mein os ka van diagram banal ga, to van diagram Então, isso abre a e o B sangue, então esse é o A e B so this is A-intersection B estou A para escrever Ok, então, como eu escre importantes Um exemplo, que eu significeria Infer Io. A, o opposite do NERE e elempre, e o I escreve aqui mesmo, O Однако é isso o B, O a área nãoyorum No, que eu escrevi hoje Então, para a C mais Então, esse é o Venn diagrama e esse é o definição. Você está entendendo? Sim, sim. 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 Olá, bom dia. Vamos lá. 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 Vamos lá.